Neste vídeo estaremos fazendo uma tier list das melhores e piores cartas do jogo, lembrando, segundo a minha opinião. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de tigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde já, meu muito obrigado como sempre por toda a ajuda, feedback e likes que vocês sempre deixam aqui no canal, brigadão de coração mesmo. Os vídeos estão ranqueando muito bem, né? Tô vendo muito like de vocês, então vocês estão apoiando demais e tipo assim, eu me sinto na obrigação de produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. E assim, a minha ideia é produzir muito conteúdo de Clash Royale, mas não ficar só apenas na mesmice, de ficar só jogando as partidas, só jogando ali. Tipo assim, isso acaba com o tempo se tornando meio chato, tá? Então por isso que eu coloco aqui react de vídeo engraçado, hoje uma tier list. De repente vocês curtem também eu acrescentar algum jogo diferente, como por exemplo o Power World que eu postei aqui e vocês gostaram muito. E vai ter parte 2, tá? Então fiquem bem tranquilos que vai sair no canal aí. Não sei quando ainda, mas vai sair, mas por enquanto hoje a gente vai fazer essa tier list. E lembrando, tá gente? É segundo a minha opinião, é segundo o que eu acho, tá? O que eu gosto e o que eu não gosto. E sem tempo de colocar a carta que você gosta muito lá embaixo, não se sinta ofendido por isso, tá bom gente? Pode comentar se você concorda ou não concorda com as cartas, tá? Mas sem xingar, todo mundo family friend, todo mundo de boa, fechou? Como esse vídeo aqui é um pouquinho diferenciado do comum, vou pedir pra vocês aí 150 likes. E se esse vídeo for bem, eu bolo umas outras ideias de vídeo assim parecido com esse, tá bom? Vamos lá, tá aqui a tier list, tá galera? Eu coloquei aqui lenda viva, que são os mais brabos, né? Muito forte, que é bom também. Legal, que é legal. Não fede nem cheira, tipo, tanto faz, né? Aceitável, aceitável. Ruim, lixo e lixo tudo de ruim e bosta, tá? Sim, eu coloquei isso aqui e vocês vão se surpreender com algumas cartas que eu vou pôr aqui, tá? Vamos lá. Começando com a Valkyria, tá gente? A Valkyria chegou com a evolução aí, tá? É uma carta muito boa, gosto dela, então acho que eu posso colocar ela no muito forte, tá? Então, Valkyria no muito forte, porque realmente ela é uma carta muito boa, tá? Ela é muito utilizável aí, com a evolução ela só veio, né, pra explorar ainda mais essa habilidade absurda dela, tá? Depois a gente vem com os Patifs. Cara, acho os Patifs legal, mas eu acho que é um ponto que não fede nem cheira, tá galera? Não fede nem cheira, é, não fede nem cheira. É, talvez eu posso colocar esse aceitável pra cima. Aqui, aqui ficou mais certo, né? Legal, aceitável, não fede nem cheira, ruim. Isso, melhor. Tá, não fede nem cheira, não acho ela muito boa, mais ou menos. O Zap, galera, é uma carta muito boa, muito utilizada, mas em mundo de Zap, quem tem bola de neve, quem tem tronco ali, flechas, Eu acho, tá? Eu acho que o Zap, ele é legal. O Zap, ele é legal. Ele é legal, não é ruim não. Ele é legalzinho, ele serve, tá? Vamos lá. É, Coletor de Elixir. Coletor de Elixir, guys, ele só usa um deck de golem, basicamente, ou três mosqueteiros. Então, eu vou colocar ele no aceitável. Aceitável, tá? É uma carta cara e, tipo assim, se o cara for bom, ele vai te calterar nessa, tá? Vamos lá. Morteiro, guys. Morteiro? Hum, deixa eu pensar. Morteiro, ele é bom, cara. Ele é bom, então eu vou colocar ele no legal, no legal. Apesar que com evolução, o deck de morteiro é bem forte, tá? Então, eu vou colocar, hum, legal ou muito forte? Agora eu buguei, velho. Cara, eu vou colocar no muito, no muito forte, vai, vai muito forte, porque ele é bom, ele é bom, tá? Isso aqui é o que, pelo amor de Deus? Mano, barril de bárbaros. Calma que tem muita carta aqui que eu tô bugando, tá? Os caras colocam umas imagens todas loucas aqui. Eu vou usar isso aqui como se fosse o barril de bárbaros, tá? E o barril de bárbaros, eu acho que ele vem na mesma função no legal, porque a gente tem o tronco. E eu acho o tronco melhor, porque o tronco empurra as cartas, né? Aqui sai um barba, então é interessante. Vou colocar ele legal. Tá, o corredor. Nosso corredor, mano, acho que isso aqui todo mundo vai concordar comigo, né? Lenda viva. Lenda viva. Corredor é sem papo. É lenda viva e acabou, mano. Não tem discussão. Lenda viva. Máquina voadora? Máquina voadora? Aceitável. Aceitável. Não é grandes coisas, não. Gigantão? Gigante? Cara, não vejo tanto deck de gigante, mas ele é forte, tá? Então eu posso colocar ele no... Galera, eu vou colocar ele no legal. Legal, acho que ele não é muito forte, não. Legal, legal. Gigante esqueleto? Mano, aceitável, tá? Aceitável. Eu sei que vou ser julgado por alguns, mas não acho essa carta muito boa não, tá? Vai no aceitável mesmo. É... Esse aqui eu esqueci o nome dele agora, véi. O mineiro bombado. Mineiro bombado? Muito forte, tá? Muito forte. Já tomou uma pá de nerf e continua muito forte. Golem de gelo? Golem de gelo? Muito forte. Acabou. Muito forte ou quase lenda viva, tá? Mas eu vou deixar ele muito forte. Fênix? Mano, aceitável. Aceitável. Não. Fênix... Ah, vai. A Fênix, ela tem uma habilidade daorinha, tá? Então eu vou colocar no legal. Legal, legal, tá? Legal. Arqueirinhas? Mano, pra mim, não fede nem cheira. Prefiro muito mais usar uma pirotécnica no lugar das arqueiras, então pra mim não fede nem cheira. Bowler. Bowler, pra mim, gosto. Muito forte, tá? Minha opinião, muito forte. Gosto muito dele. Uma das minhas cartas preferidas no Clash Royale. Só não coloco ele no lenda viva, porque não é tudo isso, mas muito forte. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. não essa aqui, porque essa aqui é um monstro, né? Quem lembra dessa aqui do evento, tá? Mini P.E.K.K.A. muito forte, tá? Muito forte. Pega muito, muito boa. Isso aqui? Lixo tudo de ruim e bosta. Lixo tudo de ruim e bosta. Eu odeio essa carta aqui. Eu odeio, eu odeio. Mano, isso aqui... Se você usa isso aqui, velho, ó, pela... Mano, eu não vou nem dizer nada, tá? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Torre Inferno? Torre Inferno? Legal, legal. Torre Inferno é legal, tá? Muito boa. Muito boa. Ela, de certa forma, dá pra calterar de boa, mas ela é muito boa. Principalmente quem usa o Logbait, né? O Temido. Goblin com o Dardo, eu acho ele... É... Eu acho ele aceitável. Aceitável. Não. É legal, é legal, galera. Legal. Que esse bicho aqui, ele gruda na torre muito rápido, tem um dano bacana e tá passando um vídeo aqui embaixo, mano. Que merda é essa? Pronto. Tirei. Tá. Lápide, lápide. Lápide eu vou colocar no aceitável, tá? É legalzinha. Papumba, papumba, tal. Ariete. Tem no meu deck preferido. Backup, abriu de Gispam. Ariete. Muito forte, tá? Muito forte. Isso aqui colou na torre, meu amigo. Você vai pra tudo. Porcos reais, galera. Porcos reais. É... Legal. 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 Prefiro um corredorzinho, mas legal. Tem decks que ele funciona muito bem, mas acho que ele é legal, né? Nem muito forte. Legal. É, legal. 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 Tá bom. Caçador. Caçador. Galera. Não fede nem cheira, tá? Infelizmente, atualmente, o bicho não tá bem apagado. Eu acho ele muito forte. Muito forte mesmo. Mas ele tá muito apagado no cenário, tá? Você tem que colocar ele muito perto e, geralmente, os caras já destroem ele. Porque, por exemplo, você quer parar ali uma carta muito alta, se não for condição de vitória? Peraí. Se você quer parar uma carta muito forte, mano, e de perto, geralmente, elas contra-atacam, né? A não ser que você utilize contra condição de vitória. Tipo, golem, gigante real. Mas, em outros casos, eu não acho que ele é muito funcional, não. Prefiro bem mais, bem mais uma mini P.E.K.K.A., tá? Então, fica aí. Goblinzinhos. Ah, pra mim, no fe... Mano, na boa. Na boa. Lixo. Tá? Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Quem usa isso aqui, pelo amor de Deus, né? Ou é gangue de goblins ou é goblins normal, tá? Isso aqui é lixo. Bombardeiro. Lixo tudo de ruim e bosta. Mano, não gosto dessa carta. Tem um dano legal, mas, mano, quase não vejo isso aqui. Flecha mata essa porcaria aqui, tá? Então, mano, lixo tudo de ruim e bosta, tá? Gigante elétrico. Gigante elétrico, ó. É... Dragão elétrico. Mano, dragão elétrico. Muito forte, tá? Muito forte. Minha opinião, muito forte. Amo essa carta pra combar com um... Um tornado muito forte, muito forte. Vamos lá pra baixo. Príncipe. Mano, eu acho que aqui todo mundo concorda comigo, né? Muito forte, sem pensar duas vezes. Clone. Ah, mano. Aceitável. Aceitável, tá? Não é ruim, não. É legalzinho, mas é bem específico. Aceitável. Tropa do gordão. Tropa do gordão. Com todo respeito, lenda viva. Lenda viva. Com a evolução, esqueça tudo. Gangue de goblins. Gangue de goblins. Legal, tá, galera? Gangue de goblins é legal. Bem forte. Gosto. Gosto bastante. Bruxa sombria. Na boa, guys. Na boa. Aceitável, tá? Aceitável. Isso que eu ia colocar no Fé de Neixeira, mas em deck de golem, ela destaca bastante, tá? Lenhador. Lenhas, mano. Muito forte. Muito forte. No quesito de quê? Isso aqui tem muito dano. Isso aqui para a tropinha, mano. Exército Esqueleto. Gangue de goblins por causa da sua fúria. Muito forte. Com deck de balão. Meu, que coisa linda. Muito forte. Horda de servos, guys. Eu vou colocar Horda de Servos. Aceitável, tá? Porque em alguns decks ela fica bem forte, mas ela tá muito apagada. Ela tá muito apagada no meta, né? Mas não deixa de ser muito forte também, né? As flechas ali, a massa. Mega Cavaleiro. Lixo ruim. Tudo de bosta cocô, tá? Se você joga com isso aqui, mano... Não fala comigo mais não, na moral. Porque olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma palhaçada. Esse boneco desgraçado aqui, mano. Eu tenho um ódio por essa carta aqui que vocês não têm ideia. Porque eu uso deck de corredor. E por causa desse inútil, desse desgraçado aqui, velho. Eu comecei a usar deck de P.E.K.K.A. Só por causa dele. Espelho. Ó, ruim. Ruim, tá? Não acho isso aqui bom, não. Se você utiliza isso aqui, beleza. Mas isso aqui é ruim, tá? Não acho viável isso aqui. Gol em de gelo de novo, velho. Oxi, galera. De novo esse gol em de gelo, mano. Tá chapando, né? Então eu vou ignorar ele, tá? Que isso aqui deve ser uma evolução doidona. Mas já foi ele. Ignora. Bola de neve. Bola de neve. Pra mim, galera. Aceitável, tá? Muito boa. Ela dá pra substituir um zap. Acho ela interessante. Umas flechas de repente. Joga pra trás. Congela. Então, aceitável quase... Na moral, aceita... Legal. Legal. Porque joga pra trás. Congela. Gosto dela. Gelinho, gelinho, galera. Gelinho é legal, tá? Gelinho é legal. Gosto de gelinho. Gelinho é muito bem-vindo nas partidas. Gosto demais. Muito forte, tá? Encomenda real. Pra mim, guys. Aceitável, tá? Toma o buff. Tá legalzinha. Tá sendo bem utilizada. Pra mim, tá aceitável. Bate aéreo. Tem um dano alto. Legalzinho. Mano, esse aqui... Acho que todo mundo vai concordar comigo, tá? Lenda viva. Lenda viva. Esqueça. Esqueça. Lenda viva com todo o respeito. E se for com a evolução ainda, esqueça tudo. Rainha. Mano, isso aqui é elite. Lenda viva. Essa carta aqui é incrível. Eu não tenho ela, mas... Que carta perfeita é a rainha, tá? Lenda viva sem pensar duas vezes. Gigante elétrico. Na moral, aceitável, tá? Aceitável, porque isso aqui é deck de doente. Quem usa isso aqui é doente, tá? Só não coloca ele aqui embaixo, porque ele não chega a me tutar tanto quanto o Mega Cavaleiro. Então, deixa ele aqui não aceitável. Lava round, guys. Nem o que falar, né? Nem o que falar. Lenda viva. Tanto que os melhores decks que tem aí, os mais fortes, são decks de lava round. Essa carta aqui é absurda. Servinhos, galera. Gosto de servinhos, tá? Legalzinho. Legal. Legal. Não é ruim, não. Legal. Vamos aqui. Escavadeira. Pra mim, galera, lixo, tá? Lixo, lixo, lixo. Prefiro muito mais usar o barril de goblins do que essa porcaria aqui, tá? Não que seja ruim, mas... Mano, não é bom. Cabana de bárbaros. Lixo tudo de ruim, bosta e cocô. Isso aqui é horrível. Não utiliza isso aqui. Muito caro. Fácil e cauterável. Os bárbaros são todos os mongoloides que saem daqui. Pelo amor de Deus, tá? Cemitério, galera. Cemitério. Muito forte, tá? Cemitério. Muito forte. Com todo respeito. Muito forte. Pega muito. Se você joga de cemitério, mano, você passa bem. Bruxinha. Galera, pra mim, não fede nem... Ah, você... Não. Pra não dizer não fede nem cheira, vou colocar aceitável, tá? Que tem gente que gosta dela, então... Aceitável, mas... Esqueletinho, galera. Nem o que falar, né? Nem o que falar, né? Lenda viva. Larry, o mais brabo. O mais brabo. Lenda viva sem... Sem... Mano, sem pestanejar, tá? Não reclama, não. Barbaro de elite. Lixo tudo de ruim, bosta e cocô. Se você utiliza isso aqui, mano, pelo amor de Deus, velho. Deleta o Clash Royale do seu celular e vai jogar Minecraft. Mano, isso aqui, velho. Meu Deus do céu. X-Besta, galera. X-Besta. Muitos vamos julgar, tá? Mas... Ruim. Mentira, galera. Mentira. Lenda viva. Isso aqui é ouro, velho. Isso aqui é muito... Mano, ó. Coisa linda. Bárbaros, guys. Bárbaros? Mano, eu acho legal, tá? Então eu vou colocar aqui. Legal ou muito? Não. Legal. Legal. Não chega a ser muito forte, não. É legalzinha. Flechas. Mano, flechas. Muito forte, tá? Muito forte. Com todo respeito. Muito forte. Braba demais. Que isso. Receba. Relâmpago. Galera, legal. Legal. Não acho muito forte, não. Acho legal. Legalzinho. Legalzinho. De novo esse maluco. Galera, como eu já coloquei um lá, vou ignorar. Vou fingir que aquele é o mesmo, tá? Bruxa mãe. Pra mim, galera, aceitável. Mesmo nível da bruxa aqui, tá? Aceitável. Quer dizer, ela é um pouquinho mais pimba, né, galera? Eu acho que ela pode subir por um legal, tá? Não chega a ser muito forte, mas o legal ela chega, tá? Ela é melhor do que a bruxa normal. Pelo menos na minha opinião, tá? Bebê dragão. Com todo respeito, muito forte. Muito forte, muito forte. Gosto muito dessa carta aqui. Boa demais. Maguinho de gelo, galera. Ei, caramba. Bugu. Maguinho de gelo. Tá boa? Lenda viva. Lenda viva. Essa carta aqui, ó. Uma das mais brabas. Uma das mais brabas do jogo. Não tenho nem o que dizer, tá? É... Recrutas reais isso aqui? Recrutas reais. Muito forte, tá? Tá muito forte. Essa carta aqui, ela já era forte antes. Com evolução, ó. Um filé. Forte demais. Golim de elixir, galera. Lixo, tá? Lixo. Gosto dele, mas... Esse deck aqui, ele me dá um dos nervos no nível. No nível que, mano... Enfrentar esse deck aqui, cara... Eu prefiro enfrentar log bait, tá? Quando o cara começa a combar com esse negócio aqui... Meu Deus do céu. Pescador, galera. Eu acho o pescador legalzinho, tá? O pescador é legal. Sabendo utilizar ele, dá pra tirar um potencial bem bacana, tá? Gosto dele também. Lava round. Eu já coloquei outro lá em cima, então eu fiz aqui nada. Goblinzinhos, galera. Sem dúvida. Muito forte. Muito forte. Eu lembro que eu não era só três. Agora são quatro. Então, mais forte ainda. Pequinha, galera. O meu xodó do Clash Royale, né? Mano, se tivesse um aqui a mais, eu colocava lá aqui em cima, tá? Mano, lenda viva. Braba demais. Mano, sem comparações. Sem comparações. Carrinho de canhão. Na boa. Não fede nem cheira, tá? Mesma situação do caçador aqui. Não fede nem cheira, né? Foguetão, galera. Foguetão. Forte demais, tá? Não vou colocar lenda viva pra mim. Foguetão é da hora. Mas, ele é dex específico, tá? Então, muito forte, tá? Guardas. Guardas, galera. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, tá? Vocês sabem a minha opinião. Muito forte, tá? Muito forte. Sem comentários. Príncipe das Trevas. Lenda viva. Esqueça. Lenda viva. Aí, você pode me dizer. Ah, você colocou o príncipe aqui no muito forte. Que ele é melhor, em teoria, né? E colocou o príncipe das Trevas aqui em cima. Mano, o príncipe das Trevas tem shield. Bate em área. Mano, ele é perfeito. Tem um dash. Tem tudo que o outro tem. Só que com um tchananão um pouquinho a mais, tá? Então, mano, não reclame. Só aceite, que é a minha opinião, tá bom? Barril de Goblins. Sem dúvida, né, guys? Por mais que a gente odeie o Logbait, não tem como, guys. Não tem como. Lenda viva demais. Muito forte. Princesinha. Princesinha, guys. Muito forte, tá? Muito forte. Gosto dela. Ela tira muito valor sempre que eu uso ela. Então, gosto bastante. Spark, galera. Não tem nem o que falar, né? Lenda viva. Não, muito forte. Não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Muito forte. Tá bom. Executor. Cara, o Executor atualmente, mano... Não fede nem cheira, tá? Ele funciona. É legal, mas... Ele já foi muito brabo, tá? Pra quem lembra do Clash Royale antigo, isso aqui era o terror de muitos decks, tá? Mas hoje ele tá aqui. Espírito de Gelo? Uhum. Lenda viva, né, minha gente? Acho que essa carta aqui é a carta que tem mais decks possíveis, tá? Acho que de todos os decks do Clash Royale, ele tá pelo menos em uns 80% a 90%, viu? Dos decks. Muito bom. Mini P.E.K.K.A. já foi, né? Que colocou aquela... Não, é Mago Elétrico. Mago Elétrico. Muito forte. Gosto dele também. Não chega a ser lenda viva, mas é muito forte. Tá bom. Não tá ruim, não. Vamos lá. Monjizada. Monjizada. Legal, tá, galera? Legal. Acho ele forte. Tudo mais. Pumba mais. Legal, legal. Não chega a ser tudo, tudo isso, não. É... Cabana de Goblins. Cabana de Goblins, galera. Aceitável, tá? Aceitável. Aceitável. Ela é boa. Funciona. Aceitável. Vamos lá. Mago. Maguinho. Pra mim... Ah, galera. Aceitável também. Aceitável também. Ele é legal. Funciona, tal. Mas não acho uma das melhores opções, não, tá? Jaula. Jaula. Eu acho ele é legal também, galera. Então eu vou colocar ela... Porque ela distrai ali as condições de vitória. Ainda solta um Goblin que dá muito dano, tá? Então... Legal, legal. Torre de Bombas, galera. Muito forte, tá? Gosto demais dessa carta. E, tipo assim... Vejo muito deck com ela, tá? Principalmente o Chocolatinho, né? Tenho muito dessa... Dessa bodeguinha aí, tal. Aqui. É... Corredor já foi, né? Mosqueteira. Mosqueteira, galera. Muito forte, tá? Beirando quase uma lenda viva. Muito forte. Sem... Sem comentários. Furinha. Furinha gosta também. Acho ela legal. Não, muito forte, galera. Furinha é muito forte, tá? Dois de Elixir. Ela destrói tropinhas ainda. E ainda... Buffa o dano. A velocidade. Então... Mais do que merecido, tá? Bolinha de fogo, galera. Lenda viva, né? Lenda viva. Bolinha de fogo merece, tá? O cartinha maravilhosa. É a bola de fogo. Ela é merecido demais. Essa lenda viva, tá? Mineirinho. Nerfem o mineiro, galera. Lenda viva. Nerfem. Pelo amor de Deus, cara. Esse bicho precisa sair desse pódio aqui. Ele é incrível demais. Mega servo, galera. Não fede nem cheira pra mim. Na moral. Não fede nem cheira pra mim. Não utilizo essa carta aqui. Acho que a carta que eu menos utilizei é ela, tá? No entanto faz. Veneninho. Forte demais. Forte demais. É isso. Veneninho aqui. Merecido, mano. Essa carta aqui. No miner control. Meu Deus do céu. Meus amiguinhos. Pra mim, três mosqueteiras. Lixo, tá? Lixo. Isso aqui. Você exclui isso aqui, ó. Você finge que isso aqui não tem no seu jogo, tá? Exclui. Exclui. Bandidinha. Muito forte, tá? Meu deck de P.E.K.K.A. Bridge Spam. Forte demais. Vamos lá. Esses esqueletos velhos aqui. Pra mim. É. Aceitável. Aceitável? Mano. Não fede nem cheira, tá? Não vou colocar isso aqui aceitável não, cara. Tenho dano, tipo assim, de dois ali, duas unidades. Mas é tão pouca vida que nem faz muita diferença, tá? Curadora. Curadora aceitável. Tá? Ela é um deck muito específico, que é deck de Golem. Basicamente você só vai utilizar ela lá. Então é aceitável, né? Vamos lá. Fornalha. Fornalha. Lixo tudo de ruim e bosta, tá? Não utilize isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Você usa isso aqui em pleno 2024, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Tesla. Forte demais, tá? Muito forte. Muito forte. Sem dúvidas. Muito forte. Próximo. Terremoto. Terremoto. Muito forte, tá? Combando com deck de Gigante Real. Combando com deck aí de Corredor. Cara, que delícia. Muito bom, velho. Forte demais. Mosquitinhos ou morceguinhos, né? Vou colocar aqui, galera. Aceitável. Não, legal. Legal. Ele faz a função, né? Espírito de fogo, lixo, tudo de ruim e bosta, né? Isso aqui eu não preciso nem explicar pra vocês, né? Já falei tantas vezes no vídeo que eu acho que vocês já gravaram isso aqui. Então esqueça. Dragão Infernal. Dragão Infernal. Legal, vai. Legal, legal. Aceitável, não. É legal. Ele é bonzinho. Ele funciona. Então legalzinho. Ele acho que tá excelente. Arqueiro Mágico. Meus amigos, já sabem a minha opinião, né? Lenda viva. Forte demais. Pega muito. Isso aqui no jogo com uma pessoa que sabe jogar faz um estrago absurdo, tá? Com o revesgueio dele. Meu Deus do céu. Isso aqui, lixo, tudo de ruim e bosta, tá? Inútil. Não utilize isso aqui, pelo amor de Deus. Espírito de cura. Lixo, tá? A gente preferia muito mais o feitiço de cura do que essa coisa aqui, tá? Lixo. Mano. Olha, na moral. Lixo, tudo de ruim e bosta, tá? Porque eu quase não vejo ninguém utilizando isso aqui. Balãozinho. Sem comentários, guys. Lenda viva. Isso aqui colou na torre, mano. É só orar e pedir pra que, mano, um milagre aconteça. Porque ela colou na torre e esqueça tudo. A bruxa aqui já foi. Isso aqui, mano. E o Smith, velho. Mano, o Smith é aceitável, tá? O Smith é aceitável. Ele é legalzinho. Pá. Entendeu? Isso aqui já foi os bárbaros, tá? Vou fingir que nem existe isso aqui. Tronco. Ha. 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 Uma das melhores cartas do jogo, tá? Merecidíssimo tá aqui sim, mano. Não tem nem o que falar. Cadê? Tá acabando já. Fantasma Real. Muito forte, tá? Também tá no meu deck de P.E.K.K.A. Bridge Spam. Muito forte. Gostei demais. Esse... Mano, eu acho ele muito forte também, tá? Eu quase não vejo as pessoas jogando com ele, mas ele é muito forte. Muito forte mesmo, cara. Pela proposta que é... Pela proposta que é a dele, cara, eu acho muito bom, velho. Acho muito bom mesmo. Muito dano. Bate na mesma velocidade do Cavaleiro Evoluído. Dash. Então, muito forte, tá? Canhão, canhão, galera. Muito forte também, pelo amor de Deus, cara. Quase um Lenda Viva, mas... Vamos com calma, né? Vamos com calma. Pirotécnica. Esqueça tudo. Lenda Viva. Lenda Viva. Toma uma pá de nerf e também não sai dos decks. Pega valor demais. É meio tonta algumas vezes, né? Mas muito forte. Vamos lá. Isso aqui, velho. Isso aqui é um crime, tá? Lixo tudo de ruim e bosta, tá? Isso aqui é um crime. Isso aqui é um crime. Meio, você utiliza isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, mas isso aqui é muito tóxico. Tóxico no nível aqui, meu Deus do céu. Golemzão, galera. Golemzão. Eu gosto dele, tá? Eu gosto dele. Por mais que ele tá nas partidas e geralmente eu perco pros decks dele, ele não é tão impossível assim de ganhar, né? Se você jogar bem ali, você consegue desenrolar bacana. Então, eu vou colocar ele aqui no aceitável, tá? No aceitável. Tá bom. Nada demais. É... Vamos lá. Barril de esqueleto. Cara, lixo. Ó, não. Lixo não, pô. Ah, não faz de nem cheira. Na moral, não faz de nem cheira. Ele funciona com os decks. Dex Bates dele é muito bom, tá? Espírito elétrico. Legal. Legal, tá? Legalzinho. Funciona. Sua proposta é boa. Funciona bonitinho, tá? Swernos. Isso aqui, tornadinho. Muito forte, tá? Muito forte. Pega muito isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Utilizando um tornadinho ali, velho. Com... Com esse dragãozinho aqui. Meu Deus do céu. O bebê dragão, nossa. Isso aqui tá em combo de tudo que é canto, tá? Gigante esqueleto. É gigante esqueleto isso aqui? Esqueci, não. Rei esqueleto. Acho que ele deve ser rei esqueleto, tá? Ele é legal, tá, galera? Aceitável. Eu tenho bastante vida. Bate em área. Tenho dano aceitável. Então, aceitável. Aceitável, aceitável. Isso aqui, galera. Lixo do Dudu Rincu. Se eu tivesse... Como pôr aqui embaixo ainda, eu colocaria mais embaixo. Porque isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? 2024. Vamos colocar os guardas aqui. Vamos. Vamos tirar isso aqui. Vamos. Isso aqui é muito fácil que é alterável. Pelo amor de Deus. Esqueça isso aqui, tá? E eu acho que é isso, galera. Essa aqui ficou a nossa tier list, tá? Com essas cartas aqui como lendas vivas, tá? Que realmente são lendas vivas, né? Muito forte, né? O legalzinho aqui. Que é... É legal, legal. O aceitável. Que tipo assim, ele naquela... Hum... É... Ah, vai, vai, vai. Pode ser, vai. Não fede nem cheira. Tipo, tanto faz, tanto fez. Pra mim são essas cartas aqui. Isso aqui é ruim. Rui, tá? É ruim. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo tudo de ruim, cocô e bosta, tá? Mano, isso aqui é horrível. É... Não uso isso aqui, tá? Definitivamente não uso isso aqui. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem ver mais tipos desse jeito. Mais uma vez lembrando que é a minha opinião. Totalmente minha opinião. Você pode discordar e tá tranquilo. Não precisa me xingar por causa disso, tá? Não precisa me hatear. Tamo todo mundo aqui pra entretenimento, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Se você tem alguma sugestão de vídeo, é só comentar aqui embaixo, tá? Se você quiser se tornar membro aqui do canal. Tem um botão escrito Seja Membro. Você tem um vídeo exclusivo do seu deck. Seu nome fica em destaque. Seus comentários ficam numa aba à parte no YouTube que eu consigo ver bem tranquilamente, tá? É isso aí. Tune um nessa. Grande abraço. E fui.